Buscas no Oceano Atlântico para encontrar submarino com cinco pessoas a bordo. Veículo fazia expedição aos destroços do Titanic. Bandeira ucraniana esteada novamente na frente sul. Kiev retomou 113 km² de território. Secretário-Geral da NATO garante que da próxima cimeira da Aliança não sairá um convite formal à Ucrânia para adesão. O Parlamento italiano debate mais penalizações para maternidade de substituição. Direita quer criminalizar recurso a gestantes no estrangeiro. A Intel vai construir uma fábrica na Alemanha para aumentar a produção de microchips na Europa. Uma operação de resgate está em curso nas profundezas do Oceano Atlântico para encontrar um submarino com cinco pessoas a bordo. O veículo, concebido para transportar turistas até aos destroços do Titanic, foi dado como desaparecido na noite de domingo. De acordo com a Guarda Costeira Norte-Americana, o contacto com a embarcação foi perdido uma hora e 45 minutos após o mergulho. As reservas de oxigênio estão asseguradas para quatro dias. O local do naufrágio histórico encontra-se a pouco mais de 600 quilómetros do porto de Boston, local de onde saíram os passageiros agora desaparecidos e a partir de onde decorrem as operações de busca. Estima-se que entre os passageiros estejam o multimilionário explorador britânico Hamish Harding, o francês especialista no Titanic Paul Henry Narjolet e o diretor executivo da empresa responsável pela expedição. Um grupo de soldados ucranianos segura a bandeira em território recapturado. É uma imagem que Kiev divulga para mostrar os avanços de uma contra-ofensiva ainda reduzida. A localidade de Piat Katina, frente sul, foi a última de oito a serem libertadas este mês. No total foram retomados 113 quilómetros quadrados de território. O armamento ocidental não impediu que os custos em termos de vidas fossem elevados. Alguns analistas preveem que a Ucrânia venha a fazer uma pausa operacional para afinar a estratégia. A partir de Moscou, o exército russo afirma ter repelido vários ataques das forças ucranianas em Barakot e Zaporizhia. Afirma também ter destruído armazéns com armamento ocidental, incluindo mísseis de alta precisão. O silêncio quase total das autoridades ucranianas sobre o desenrolar da ofensiva contrasta com a abundância de informações do lado russo que anuncia constantemente alegados números de baixas inimigas nas várias frentes. Arriscar a vida para ter água é assim na cidade ucraniana de Nikopol, perto de Zaporizhia. O abastecimento de água está cortado há vários dias após o colapso da barragem de Kakovka. O abastecimento tornou-se uma atividade perigosa porque os tanques estão na mira das forças russas. A água do reservatório é precisa para arrefecer os reatores da central nuclear de Zaporizhia sob controle russo, mas no lado controlado pelos ucranianos a água é vital para a população. E há outras preocupações. É claro, é claro. Serviços de emergência ucranianos entregam água limpa entre o receio de contaminação e doenças. Enquanto isso, o Ministério Russo da Defesa alertou para o risco de doenças transmissíveis por mosquitos após as inundações em Kherson. As equipas de emergência estão a trabalhar nas operações de limpeza na região. O nível da água baixou 7 centímetros na segunda-feira e agora a areia está 49 centímetros acima do normal. Centenas de pessoas foram obrigadas a abandonar as casas e desesperam à procura de soluções. As portas estão abertas para Kiev, mas da próxima cimeira da NATO não sairá um convite formal para a adesão à aliança. A garantia foi dada esta segunda-feira em Berlim, pelo secretário-geral da organização, durante uma conferência de imprensa conjunta com o chanceler alemão. A Alemanha mostra-se então preparada para gastar 2% do PIB em defesa. Stoltenberg reforça a importância da contra-ofensiva ucraniana. Na próxima cimeira da NATO, em Vilnius, os aliados vão fixar a porcentagem do orçamento de cada nação, que deverá ser afetada à defesa. Estas imagens foram captadas horas antes da tragédia. Na costa grega, na qual morreram 80 pessoas e centenas continuam desaparecidas. Os nove egípcios acusados de serem os traficantes responsáveis pelo trágico naufrágio comparecem esta terça-feira no tribunal da cidade grega de Kalamata. Pediram e foi-lhes concedida uma prorrogação de 24 horas para que os seus advogados pudessem estudar o processo. O advogado de um dos suspeitos diz que o seu cliente nega todas as acusações. Os corpos de mais dois migrantes foram recuperados pela Guarda Costeira grega na segunda-feira, aumentando o número de mortos para 80. Eu acho que o puxamento, a abençamento das fronteiras, a extensão das fronteiras que colocamos na Europa, estão criando estas botelnexas, estas botelnexas onde as pessoas estão escravidas e são víctimas de criminalidade, de networks criminales que são os desmuggeladores. Estas networks criminales estão emergindo por causa de estas botelnexas. Isto é algo que temos que... e não é só a Líbia, é toda a Europa. O navio de pesca virou em águas internacionais na passada quarta-feira 47 milhas náuticas ao largo de Pilos, no sudoeste do Peloponeso. Pensa-se que cerca de 700 pessoas viajavam no barco sobrelutado, com mulheres e crianças alegadamente mantidas no oporão. O tempo melhorou e os migrantes fizeram-se ao mar. Só na madrugada e manhã de segunda-feira, 12 barcos, com um total de 991 pessoas, chegaram a Lampedusa. Cerca de 1.300 migrantes ocupavam então o centro de acolhimento na pequena ilha siciliana, contra a capacidade oficial de apenas 400. As autoridades italianas estão a transferir pessoas para a Sicília continental para reduzir a sobrelutação. A maternidade de substituição, vulgarmente conhecida como barrigas de aluguer, está em debate no Parlamento Italiano e pode em breve vir a sofrer mais penalizações. Os partidos de direita, em maioria na Assembleia, querem tornar a prática num crime universal. O objetivo, dizem, é desencorajar o que chamam turismo procriador. E para tal, pretendem criminalizar quem regressa a Itália após recorrer à maternidade de substituição, mesmo que em países onde seja legal. O projeto de lei foi recebido em protesto por vários ativistas para que a Itália está a ir contra a corrente e longe demais. Se a gestação, por outro lado, é legal e perfeitamente regulamentada em América, em Inglaterra, em Canadá, em Portugal, em Grécia, em Ucrânia, em Geórgia, se uma pessoa quer ir a este país a suprir de uma técnica médica para procrear, por que deveria haver paura de retorno? E pura, as famílias que lhe têm feito, que gostam de fazer, que estão no percurso, são terrorizadas. Isso não é digno de um país civil. A maternidade de substituição já é crime à Itália, mas para os conservadores, a lei apresenta lacunas. Nesta proposta de lei, esta semana, finalmente renderemos l'útero em aflito, apunto, vietado em Itália, também porque se recalhassem. E os direitos dos bambinos, se tenho a sutilizar, são salvaguardados. Numa proposta alternativa, o Partido Mais Europa sugere a criação de um enquadramento legal para a maternidade de substituição e solidariedade, uma prática em que a gestação não pode ser comercializada. A Intel vai construir uma nova fábrica na Alemanha, numa altura em que a Europa procura competir com a China na produção de microchips. O governo alemão vai contribuir com 10 mil milhões de euros para o projeto, perto da cidade de Magdeburgo. Aos que questionam o montante do investimento numa empresa americana, o governador da região da Csaxónia-Nalte responde que se trata de uma ação estratégica essencial. As obras deverão estar concluídas em 2027. Está prevista a criação de 3 mil postos de trabalho diretos e outros milhares de postos nas redes de fornecedoras. O projeto irá também reforçar o objetivo declarado da União Europeia de diminuir a sua dependência na produção de microchips.